A Ásia Ruanda, Somália, Nigéria Clamando por um pouco de amor Vou fazer tudo que eu posso fazer Eu vou Tenho muito pra dar Eu vou O Evangelho pregar Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui Eu vou Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vi um menino na Rússia olhar para o céu El Salvador tá chorando por salvação Romênia, Arábia, Saudita, o Iraque esperam por nós Colômbia, Indonésia, Albânia, pra China Eu vou Pelo chão do Brasil Eu vou Deus me quer Deus me quer pras nações Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui Eu vou Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Lebo Eu vou E eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Como virão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui, eu vou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, Senhor Eu vou Eis-me aqui, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou As nações, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou As países não alcançados Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou, eu vou Eu vou Eu vou Não sou ninguém Sou muito menos do que nada Estou aqui por teu amor Minha vida, te entreguei Por teu amor e tua graça Estou livre Eu me inclino a ti Meu querido Jesus Sou amado por ti Tu és Cristo, Deus bendito Fogo que consome meu ser Sangue inocente Me faz renascer Sou da minha vida Jesus Cristo, eu sou a tua imagem Sou a tua semelhança Fogo que consome Meu ser Sangue inocente Me faz renascer Sou da minha vida Jesus Cristo, eu sou a tua imagem Sou a tua semelhança Deus Eu provei Os que confiam na tua graça São humanos, são heróis Em tuas fontes Te banhei Iniquidade perdoada Sou livre Eu me inclino a ti Meu querido Jesus Sou amado por ti Tu és Tu és Cristo, Deus bendito Fogo que consome Meu ser Sangue inocente Me faz renascer Sou da minha vida Jesus Cristo, eu sou a tua imagem Sou a tua semelhança Sou a tua semelhança Fogo que consome Meu ser Sangue inocente Me faz renascer Sou da minha vida Meu Jesus Cristo, eu sou a tua imagem Sou a tua semelhança Cristo, eu sou a tua imagem Sou a tua semelhança Cristo, eu sou a tua imagem Sou a tua semelhança Eu sou a tua semelhança Jesus Nada mais vai ser É me fazer desistir Eu não vou voltar daqui Meu chamado é cumprir o teu querer Eu não vou voltar daqui Ver teu nome engrandecido em mim Ser motivo de te ver sorrir Anjos me cercam Onde quer que vá Me amparam, me guardam Eu vou seguindo, subindo A eternidade é o meu lar Eu vou pro alto, pro alto Sei que teu é o meu lar Eu vou seguindo, subindo A eternidade é o meu lar Eu vou pro alto, pro alto Sei que teu é o meu lar Anjos me cercam Onde quer que vá Me amparam, me guardam Eu vou seguindo, subindo A eternidade é o meu lar Eu vou pro alto, pro alto Sei que teu é o meu lar Eu vou seguindo, subindo A eternidade é o meu lar Eu vou pro alto, pro alto Sei que teu é o meu lar Eu entreguei o meu coração Trago em mim as marcas de Jesus Seguirei ouvindo Seguirei ouvindo sua voz O meu caminho é Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto, não Eu vou seguindo, subindo A eternidade é o meu lar Eu vou pro alto, pro alto Sei que teu é o meu lar Eu vou seguindo, subindo A eternidade é o meu lar Eu vou pro alto, pro alto Sei que teu é o meu lar Eu vou seguindo, subindo A eternidade é o meu lar Eu vou pro alto, pro alto Sei que teu é o meu lar Eu vou seguindo, subindo A eternidade é o meu lar Eu vou pro alto, pro alto Eu vou pro alto, pro alto Eu vou pro alto, pro alto Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Pegue as suas mãos E louve ao Senhor Com a sua vida Louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Louve ao Senhor Tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Ergue as suas mãos Louve ao Senhor Com a sua vida Com a sua vida Louve ao Senhor 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 Vai graças ao Senhor, pois Ele é bom Seu amor é imenso e dura pra sempre Todo poderoso é o Senhor Vou erguer minha voz para sempre Vou louvar o meu Deus 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 Vou erguer minhas mãos Vou louvar o meu Deus Vou cantar pro Senhor Vou louvar o meu Deus Só pra Ele vou viver Vou louvar o meu Deus Vou louvar o meu Deus Eu vou louvar o meu Deus Vou louvar o meu Deus Pra sempre vou adorar, amor Vou louvar o meu Deus Vou cantar pro Senhor Vou louvar o meu Deus Vou erguer minhas mãos Vou louvar o meu Deus 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 Obrigado.